Estamos de volta com a nossa entrevistada ao vivo, como todos os dias. A gente tem trazido pessoas aqui, pessoas importantes e com assuntos importantes justamente para que você de casa se mantenha muito bem informado. Hoje é Elimir Maciel, presidente da Câmara de Vereadores, novamente conosco. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos... Também, né? Telespectadores que estão nos acompanhando. Telespectadores da TV Belplão. Então, mais um amanhã aqui, mais uma informação, se for necessário, da Câmara Municipal, estamos aí à disposição, Carol. Aliás, eu gostaria de começarmos fazendo uma avaliação desses primeiros momentos, inclusive junto à Câmara de Vereadores. É claro que é início ainda de mandato, né, Elimir? A gente sabe que nenhum projeto ainda foi encaminhado, mas vários requerimentos já foram discutidos amplamente por todos os vereadores. Já tem projeto em discussão, tanto do Poder Legislativo, que já foram votados projetos do Poder Executivo. E tem, assim, uma demanda muito grande de requerimentos e indicações, que são demandas vindas, vindas da população, e que nós temos a obrigação de representá-los diante ao Poder Executivo Municipal. Então, tem muita indicação, muito requerimento, solicitando várias demandas com relação à melhoria das estradas do interior, pontes, rica, faixa e asfalto para a felicidade. Tem várias demandas, e o tempo de demanda é o que não falta para a gente estar aí apresentando para o Executivo Municipal. São demandas que já vêm de antes, né? Quais seriam as principais, assim, de maior relevância? Será que é possível falar dessa forma, né? Todas têm a sua importância. Muito pedido, tem mais pagas nas trechas da nossa cidade, muito pedido, tem melhoria nas nossas estradas, porque ficaram aqui por um bom tempo sem assistência, sem manutenção. Hoje, o agricultor é o que ele pede, que são essas melhorias nas estradas, pontes para reformar, poeiros, assim, muito estrado feito, e muita pouca manutenção. Então, agora, claro, com a mudança na administração pública, eles vêm até o Poder Legislativo, até o seu vereador, fazer o treito que nós temos que apresentar, para que a prodigiosia seja feita, assim, a curto e a médio prazo, justamente porque é o que nós precisamos fazer, é estar representando a população junto ao Poder Legislativo. Qual que é a avaliação que a senhora faz nesse primeiro mês, junto a esses novos vereadores, e esse aumento no número, inclusive, uma novidade, agora, a PCA? Sim, então, tem muito vereadores novos que chegam com um fôlego bem diferente, né? E é o que a gente percebe, assim, que todos estão com uma vontade muito grande de mostrar a que título vieram, né? Então, todos estão trabalhando lá, muitos requerimentos para ser apresentados, muitas indicações, e o que a gente percebe é que eles têm o desejo de acertar, né, Carol? Então, esperamos que, devagarinho, vá se assentando, que ele entenda que o real papel do vereador está no ato de legislar, criar leis, ou, então, reformular as leis que não estão muito em aplicabilidade, estão com dificuldade de ser aplicadas, legislar, representar a sua população junto ao Poder Executivo e fiscalizar o Poder Executivo naquilo que nos couber fazer. Em relação ao espaço físico para que esses 13 vereadores possam trabalhar adequadamente é suficiente ali ou vocês já estão tentando ampliar ainda mais? Já pedimos, solicitamos, já tivemos uma conversa com o seu prefeito municipal, o Cleber Fontana, e daí ele nos chamou para conversar com a Secretária de Educação. Nós precisamos de mais três salas ali onde está sendo utilizado nesse momento pela Secretaria de Educação, justamente para acomodar mais três vereadores que não estão tendo espaço para atender a sua população. A senhora falou de projetos executivos que já foram aprovados, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, de Assuntos Estratégicos, é isso, né, que ela foi extinta, e a Defesa Civil, agora é acoplada junto à questão do planejamento. Qual que é a análise que a senhora faz dessa questão? Olha, isso já era uma fala do Cleber, antes mesmo de ele ter conquistado o fato de ser prefeito municipal, ele achava que Secretaria de Assuntos Estratégicos é uma secretaria que tem que ser atendida ou pelo prefeito, assuntos estratégicos que se respeita a tempo ao prefeito ou ao vice-prefeito, ou aos secretários. Então, como ele tinha a intenção de reduzir o gasto público na Prefeitura Municipal, ele fez com que a Secretaria de Planejamento absorvesse a parte da Defesa Civil. Então, não existe a Secretaria de Assuntos Estratégicos, mas a Defesa Civil está sendo tratada e cuidada pela Secretaria de Planejamento, o nosso vice-prefeito, Antônio Pedão. E agora, de Defesa Civil, inclusive nós já recebemos aqui o subtenente Gross, que agora irá coordenar essa questão da Defesa Civil, nós sabemos a importância que tem para o Francisco Beltrão, principalmente em relação às cheias, em relação à prevenção. Aliás, vocês tiveram uma conversa com a promotora, a doutora Maria Fernanda, nessa semana? O que foi tratado nessa questão? Então, a promotora só nos trouxe alguns lembretes de maneira administrativa para tratar agora do plano diretor, né, Carol? E nós temos que ter, assim, muito cuidado, inclusive já há ameaça de alguns morros que a gente tem, já fez requerimento no período legislativo passado para que não fizessem loteamentos ali na Rua das Ortigueiras, vou dar só um exemplo, na Rua das Ortigueiras, porque é um morro muito íngreme e aquilo ali, se chegar inventado e desmatar é um desastre já pré-estabelecido, não tem mais o que fazer, então, a gente, nós temos muita coisa para tratar aí na vinda do plano diretor e o que ela nos trouxe foi orientações mais precisas com relação ao que o Ministério Público vai estar observando e que nos cabe também observar, então, nada de pedidos inadequados ou que não dê para ser feito, são cuidados que temos que ter com o Beltrão, porque a enchente é uma coisa que acontece em Francisco Beltrão, por mais que se tome várias medidas, que se ajuste muita coisa, um dia ou outro sempre vai ter um período das cheias aqui em Beltrão, enchente é uma coisa que dificilmente Francisco Beltrão eliminará do seu histórico, então, por que que vamos deixar mexer nos morros que ainda estão aí preservados para que aconteça outro tipo de desastres na nossa cidade? Então, temos que ter cuidado, sim, e nós, eu acho que todos os vereadores, os três vereadores estarão bem atentos e nós mesmos vamos estar também acompanhando essa questão dos loteamentos para que não invadam mais tanto o morro para não colocar em risco a população que está mais nas bachadas, a gente tem que ter esse cuidado e isso nós vamos tomar e foi mais ou menos essa orientação que ela passou para os demais vereadores. Só para finalizar, ficou apelo para você que esteja nos assistindo para que participe também na audiência pública quando houver, então, a questão do próprio plano diretor quando ele for debatido para que a população de fato faça parte também, né? Eu acho que a nossa população tem um papel muito importante de nos alertar, de denunciar quando, porque nós não temos condições de ficar dentro todo o perímetro urbano do perímetro rural de Francisco Beltrão de acompanhar. Então, temos uma ferramenta para acompanhar todo o desenvolvimento. Então, quando a população de um lugar, de um bairro estiver verificando que estará sendo ameaçada com loteamentos indevidos em locais indevidos, ela deve nos alertar sim para que nós possamos, junto com o Ministério Público e com o próprio Executivo Municipal, tomar providência nesse sentido de limitar a questão dos loteamentos, podem fazer, eu acho que é muito bom, a ocupação do solo em Francisco Beltrão é fundamental, o desenvolvimento é fundamental, mas temos sim que cuidar da questão do meio ambiente, que não adianta falar o discurso, cuidar da questão do meio ambiente e cuidar e prevenir para que não aconteçam outros desastres como já vem se registrando a presença que deu certo. Renino, nosso tempo é curto, o Derliziano já está aguardando para começar o Diário da Informação, aliás, muitas informações policiais vêm por aí, infelizmente o feriado já começa com muitos acidentes, eu agradeço pela sua participação, ficamos aqui de portas abertas, o nosso estúdio sempre à disposição para que você venha esclarecer sobre os mais variados assuntos, sei que sua família também está esperando em casa, bom feriado para ti e é claro que venha quando precisar. Muito obrigada e a gente também enquanto Poder Legislativo à disposição da TV Deltrão e queremos agradecer a TV Deltrão com o seu quadro funcional e administrativo pelos espaços que estamos ganhando e podendo informar semanalmente a população do Instituto Deltrão dos fatos e dos feitos pelo Poder Legislativo. Muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde a todos. Aliás, boa tarde a todos que nos acompanham mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e fique agora com o Derliziano. Até a noite.